Meu amor, meu coração, porque ainda não voltou Durmo cedo sem prevé, sonho sem Drummond Acordo na contradição, o samba tem razão Quem manda é o coração Meu amor, meu coração, a saudade vai ficar Vem meu samba, por favor, leva a minha dor Meu amor, meu coração, poesia sem valor No café não tem Noel, tarde sem Rambô Acordo na contradição, o samba tem razão Quem manda é o coração Amor, não chega logo então Se você vem ou não Vem samba Não chega logo então Se você vem ou não Vem samba Amor, não chega logo então Amor, não chega logo então Amor, não chega logo então Amor, não chega logo E aí